Opa, e aí, beleza? Seguindo com o tutorial do e-commerce com Django, a gente está construindo a parte de análise do e-commerce. Na aula passada a gente iniciou o app Analytics, que vai ser responsável por essa parte, que é um componente do nosso projeto e-commerce. Então a gente vai construir um método para pegar o endereço IP do user. Então vamos lá. A questão da obtenção dos endereços IP pode ser um pouco complexa, especialmente quando se lida com os cabeçalhos relacionados a esses endereços. É importante observar que os usuários não têm a capacidade de personalizar ou alterar seus endereços IP, tornando-os difíceis de rastrear. Não é impossível, eles podem alterar usando uma VPN ou qualquer outro artifício do tipo, mas não é o comum para um usuário padrão, que envolve uma certa complexidade. Uma consideração adicional é que não estamos excessivamente preocupados com a obtenção de uma precisão de 100% nesse processo. Embora possa haver maneiras de melhorar essa precisão, reconhecemos que não podemos controlar completamente a ações dos usuários em relação aos seus endereços IP. No entanto, conseguimos obter esses endereços em vários servidores nesse ponto de conexão, o que é suficiente para nossas necessidades. Embora haja espaço para melhorias, nossa atenção não está inteiramente focada em alcançar a perfeição. Em resumo, nossos endereços IP têm a capacidade de controlar certos aspectos e agora podemos prosseguir na implementação. Então bora lá. A gente vai criar aqui, dentro do Analytics, esse arquivo aqui útil e colar esse conteúdo. Antes de eu fazer isso, você vê que aqui está tudo comentadinho em cada parte, tem uma observação aqui antes da explicação do código. O X-Forwarded-For ou HTTP-X-Forwarded-For em Django é um cabeçalho HTTP usado para rastrear o endereço IP original do cliente quando uma solicitação HTTP passa por intermediários como proxies reversos, balanceadores de carga ou servidores de caixa. Esse cabeçalho é frequentemente usado para determinar o endereço IP real do cliente, especialmente em ambientes de rede complexos. Já o request, esse cara daqui, é esse aqui né, esse cara daqui, já esse daqui ó, o remote addr, request.meta-remote-addr, é uma variável no Django que contém o endereço IP do cliente que fez a solicitação ao servidor. Essa variável é uma parte do objeto da solicitação HTTP e fornece o endereço IP do host que iniciou a solicitação HTTP. Normalmente, o request.meta-remote-address contém o IP do cliente diretamente, sem levar em consideração proxies ou balanceadores de carga na frente do servidor. Portanto, quando não há proxy reverso ou balanceador de carga na frente do servidor, o remote addr, geralmente fornece o endereço IP do cliente de forma direta. Agora, a explicação do código, né, dessa função getClientIP que a gente vai definir lá no Utils do nosso Analytics, né, essa função aqui. Ela é definida com o parâmetro request, que é uma instância do objeto de solicitação HTTP do Django. Essa função tem a finalidade de extrair o endereço IP do cliente da solicitação. Essa linha tenta obter o valor do cabeçalho HTTP do objeto meta, né, do request. Esse cabeçalho é frequentemente usado quando há um servidor proxy ou balanceador de carga na frente do aplicativo Django para capturar o endereço IP real do cliente. Depois a gente tem esse if aqui, ele verifica se chegou alguma coisa nesse ex-forwarded for. Ele verifica se o cabeçalho HTTP ex-forwarded for está presente na solicitação. Se tiver, ele vai entrar e vai cair aqui, nessa linha aqui. Se o cabeçalho HTTP ex-forwarded for estiver presente, pode conter uma lista de endereços IP separados por vírgula. Portanto, essa linha divide a string em uma lista usando a vírgula, aqui, ó. Como delimitador. E pega o primeiro cara da lista, né, o primeiro elemento da lista, que é o endereço IP real do cliente. Caso o ex-forwarded for estiver como none, né, ou vazio, ele vai cair no else. E aí ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai pegar o remote address. Nesse caso, usamos o endereço IP do cliente disponível no remote address. Isso é útil quando o servidor proxy ou balanceador de carga não passa o cabeçalho HTTP ex-forwarded for. E, finalmente, a função retorna o IP encontrado, que pode ser usado em outras partes do seu app. Então, tá aqui. Então, vamos criar uma branch. para a gente começar, então. Deixa eu deixar aqui. Essa aula vai ser curta. É só isso daqui que a gente vai fazer. Então, já estou aqui na pasta do... Aqui tem um menos de ponto pai. Deixa eu subir aqui um pouco. Ó, menos de ponto pai. Então, git branch. Tô na master. Aqui, para sair... Eu vou criar a branch chamada get... Vamos lá. git checkout menos b get user IP Essa é a branch dessa aula. Beleza. Já tô nela. Q para sair. CLS aqui para limpar. Ou Ctrl L. Se você tiver num PowerShell ou algum terminal Linux. Então, aqui, ó... No app que a gente criou na aula passada, na pasta dele. A gente vai criar o... New File Utils.py E a gente vai colar Aquele conteúdo. E aqui, ó... Tá tudo explicadinho. Ó, obtenho o valor do cabeçalho do HTTP XForwardedFor do objeto RequestMeta. Aqui. Aqui ele verifica se chegou alguma coisa aqui na linha 3, nesse XForwardedFor. Né? Se ele tá presente. Se tiver, ele vai entrar aqui nesse IF. E aí, vai executar essa linha. E aí, como esse... Se tiver presente, esse XForwardedFor, ele guarda uma lista. Delimitada com vírgula. Aí, a gente faz um split e pega, né? O primeiro cara. O primeiro elemento, que é o endereço IP do cliente. Caso o XForwardedFor esteja com none, ou vazio, ele vai cair nesse else. Né? Então, ó... Se o cabeçalho HTTP XForwardedFor não estiver presente, usamos o endereço IP do cliente, ou do user, né? Que está disponível no Remote Address. Então, com essa linha. Então, de uma forma ou de outra, a gente pega o IP do cara. Vou botar aqui, user. User. Salvou. E por essa aula, era só isso. Então, beleza. Se tiverem curtido, se curtirem no geral aqui os conteúdos do Código Fluente, divulguem com os amigos, divulguem nas suas redes sociais, façam comentários, sugiram novos tutoriais, sigam o Código Fluente aí nas redes, façam doações aqui, ó, scare code aqui pra doações, aqui embaixo também tem esse link pra doações, e a gente se vê na próxima, então. Valeu, abraço. Tchau, 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 tchau.